Eu confesso a vocês que eu estou impressionado com o grave de extinção que está acontecendo no país. Às vezes dá um aperto no coração o que eles estão fazendo, da forma como estão fazendo. Eu encontrei aqui um presidente da SBPC, estava aqui em mim e deu. Eu fui na reunião da SBPC e era ali na Jardim. Os cortes de ciência e tecnologia são 44% se comparado a janeiro e maio de 2016, que já foi um ano ruim até aqui. O presidente da Academia Brasileira de Ciência disse o seguinte, que o que está acontecendo com a ciência e tecnologia brasileira, só ele só consegue ver um exemplo para tentar fazer uma analogia, que é um país em guerra, sendo um objetivo de todo o país em mundo. É a distinção do futuro. Na semana passada, o Temer vetou a prioridade do Plano Nacional de Educação, que previsto em respeito de 10% e 20%. Vetou. Vetou. Agora a gente está vendo a volta da fome no Brasil. E isso não é assunto para a grande mídia, não é assunto para as elites desse país, não é assunto no Senado. São 3 milhões de brasileiros que vão voltar para a volta da fome. O Temer cortou 1 milhão e 200 mil pessoas no programa da nossa família. E tem 500 mil na fila. Dizem que não tem dinheiro. Agora o Gastão está conseguindo comprar um deputado para se levar na casa assim. 4 mil e 1 mil na verdade. Olha... 10 bilhões. 10 bilhões. 10 bilhões. 10 bilhões. Eles que querem fazer essa reforma na nossa vida em três bilhões, tiveram a cara de pau, eles estão conselhando. De amistar 10 bilhões e dívida de um ruralista com a previdência social. Aí quer apertar A pessoa que ganha BPC Que é a pessoa com deficiência Cid 11 acima de 65 anos Que ganhou um quarto salário mínimo Eu estou falando tudo isso, pessoal Qualquer sergente brasileiro Sempre teve uma cabeça escravocada Fomos 300 anos de escravidão no Brasil Fomos o único país do mundo A libertar os escravos E o que eu vejo novamente Sinceramente com a reforma trabalhista É isso É a volta de situação de ser escravidão A gente tem uma batalha grande Porque tem um senador Aquele cara que tinha até mostros dores Não deixava que a gente aprovasse Aquela legislação das empregadas do mundo Não deixava Que era tratado de forma diferente Do que é trabalhador E nós conseguimos uma vitória Só que agora com essa reforma trabalhista Eles querem tudo do pé Podem ficar sem receber FGTS, FGTS A figura do almoço exclusiva é isso Tem um deputado Que é o presidente da frente moralista Que está com um projeto Para fazer a reforma trabalhista No campo Dos trabalhadores Pássimo Pássimo Ele fala Na possibilidade de você receber salário Via alimentação E a loja dele É a volta É um deputado Que está lá Chega isso O deputado Que está no PSDB Do Mato Grosso O presidente está frente No almoço E está querendo também Acabar com o nosso semanal Eu estou falando tudo isso aqui Porque eu quero botar esse errado A UERJ também No meio dessa questão nacional Eu acho que é importante A gente entender As causas E como vamos sair da crise Primeiro aqui Vamos reunir um sexta-feira Aqui com o reitor E nós descobrimos também Que é a gente específica Que a gente tem que pensar Uma ideia de longo prazo Como sair da crise Mas tem um problema Muito objetivo aqui Que é de Pagar as contas no meio De fechar Concretamente E aí eu não vim dúvida De dizer Que o melhor caminho Eu quero parabenizar A minha escola E essa bancada De vocês aqui E essa bancada De vocês É um progresso Porque isso aqui Eu acho que é só De problema De custeiro É só de branco De custeiro Nós descobrimos também Que nós parlamentares Federais Podemos fazer Uma situação De emergência Esporência Você sabe Que a bancada Do Rio de Janeiro Tem direito A três emendas Parlamentares Emendas grandes E até 100 milhões de reais Hoje A emenda é imposto Químico Quando você apresenta A emenda Independente do termo Entendeu ou não Ele é obrigado Ao passar A gente está Construindo É um eleitor Público real Inclusive Tem um representante Aqui Celso Panzeira Também ligou Aqui agora E uma emenda Parlamentar Dessas três Ser emenda Dirigida ao Eje O reitor Talvez Esse rei O reitor É esse rei O reitor É esse rei Porque O ICMS Sempre é cobrado Na origem Quando é fabricado No meio No caso De energia De petrolinares O ICMS Não é cobrado Na origem É cobrado No destino Então tem uma PEC Que eu quero fazer Andar Não é fácil Porque tem uma brilha Federativa aí Mas se a gente Aprovasse essa PEC A gente teria Oito bilhões a mais Para o Estado Eu tomei um outro E não se afim Mas aí Confesso a vocês Que a gente Nasceu de cidadão Que eu entrei No CNJ Porque jogando Com a Marcos Com a Marcos Eu acho que um cidadão Quem viu aquela fila De cendedores Pegando o cesta básica Três e três salários Atrasados A gente fez o embarcador E o computador Do Rio de Janeiro Ganhou 200 mil reais Do dia Acima de um pé Foi dá para aceitar E é dá para aceitar Porque A CUNJ tem cinco Caras de um pé Não é um salário pequeno Como falou Que 33 mil reais Que é salário Que o ministro supremo Mas Eu contei em tudo É auxílio para a escola Auxílio isso Nem que ele vai Bando mais Que os outros Pugueses Mas Eu queria ler Dessas incertezas aqui Falar o que eu acho Que é o problema Do Rio de Janeiro Rapidamente Eu pessoal Estou convencido Uma coisa Se não houver Uma mudança Dessa política Que é feita Tanto pelo tender Quanto pelo pensão O Rio de Janeiro Não saiu É claro que erros Já foram Desenho aos carros Já estava claro Houve antecipação Dos roes Do petróleo Do futuro Eles anteciparam Tudo E gastaram Do preto Colocar na previdência E isso Desfaltou o traje É claro Houve isenção fiscal Aqui Para tudo Que é hoje No Rio de Janeiro E agora Se desfaltou Que o carregal É isenção fiscal Até para a joalheria Que a sua mulher Fazia Aquelas compras Tem a corrupção Tem a corrupção Tem tudo Mas eu estou convencido Uma coisa Se nós Não entrarmos No debate E mudarmos A política econômica No Brasil E no Rio de Janeiro O Rio não saia Dessa crise Porque não dá São três anos De austeridade A austeridade Ajuste 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 Isso é uma loucura Uma economia É uma depressão De 8% Do PIB E eles só fazem Importar O que acontece Na economia É feio É com a família É um pior exemplo É esse de colocar A família Em relação a carros E na economia Porque O investimento público Tem um efeito Multiplicador Para recuperar 1% a mais De investimento Em educação Tem vários estudos São multiplicadores Mas alguns falam Em 1,5 a mais De crescimento Ou 1,6 a mais De crescimento Ou seja Quando você aumenta Investimento Aquilo vai ser Um impacto No crescimento O ajuste Que está sendo feito Tem um impacto Jogando para a mais A economia Isso está acontecendo No Brasil Que está gerando Essa paralisia Em tudo que é Problema social E está acontecendo Aqui no Rio de Janeiro Também Você sabe que Em 1929 Tive a grande crise Econômica Em 1929 A saída Foi a saída A ferência De Pedro Ruzo Foi no Rio de Janeiro E eu acho Que o Rio de Janeiro Deve o Rio de Janeiro O que houve lá O oposto De que está acontecendo Era mais investimento O governo O governo colocando dinheiro Aí você pode dizer Mas isso não aumenta a dívida Aumenta no primeiro momento Só que quando a economia cresce Aí depois você melhora a situação da dívida O que eu estou falando Falando nisso aqui pessoal Porque eu estou convencido Que a crise do Rio de Janeiro Teve aqueles motivos Que eu falei Mas também É a exceção A economia do Rio de Janeiro Que existe no país E é preciso oferecer Um outro caminho E eu vou falar De uma última coisa aqui Para vocês A Petrolagem Pessoal A economia do Rio Peso, Petróleo e Gás É a agenda do Peso Foi criado lá atrás Uma política Aquela política De um modelo total O que que dizia Essa política De um modelo total Que está sendo Que acabaram Está sendo destruído O que dizia A política De um modelo total Chega Vocês tem que fazer Navião aqui no Brasil Vocês tem que fazer Plataforma aqui no Brasil Você tem que fazer Sonda aqui no Brasil Você criou Uma rede Em milhares de indústrias E isso Centralmente No Rio de Janeiro O que aconteceu Isso em Arquipa Oeste Por isso que é preciso Fazer um verdade Mais profundo Sobre esse site De um modelo Do Rio O tal O Dêner Acabou com a política De um modelo local Ninguém está fabricando Mais nada Aqui no Brasil Se vocês não vejam Os estrangeiros Estão completando Parados E a Petrobras Que investia 1.9% do PIB Investe hoje 0.8% Caindo na metade Também o estado Mais empacado É o Rio de Janeiro Eu falo tudo isso Porque eu acho Que a UED Tem um papel Além de ajudar A UED A sair dessa crise Nesse momento Mas articular Nos diversos setemunas Num debate Suprapartidário Para oferecer Um outro caminho Um caminho real De recuperação Desse estado Do Rio de Janeiro Que para mim Significa Em próximo Física da República Dizer Que vai investir E ter alguns economistas Discutindo sobre Essa perspectiva Um plano De 10, 24 anos Para gerar o tempo É preciso É para o consumo Você sabe Que o bolso Família do PIB Que era o Minha Vida Melhor Acabou Tem que voltar Porque aqui no Covenindo tecnologia Então eu acabo aqui Dizendo que eu acho Que a UED Tem esse papel Aqui Chamar As pessoas Para discutir Uma saída estruturada Que saia Dessa nadalinha Do neoliberalismo Porque só quem está Ganhando com essas Realidades Sabe dentro Que as pessoas É um sistema financeiro Essa emenda Constitucional Dos gastos Que colocou o pé Foi vinda Para a banqueira Eles ganham 500 bilhões Por ano Sem fazer nada E querem Economizar Na Bolsa Provinha Querem economizar Nas universidades Públicas É por isso Que eu acho Que a gente tem Entender Tem especificidade Especificidade Do Rio de Janeiro Mas essa crise Está alinhada A crise nacional Só um bom O governo Com a nova política Para reverter esse lado Fora Temer Fora Temer